O convênio entre a Prefeitura e a Garante Sudoeste permitiu o repasse de 100 mil reais que representará a liberação de um milhão de reais para empresários. O valor pode até mesmo ser aumentado quando utilizado completamente. O município é pioneiro, sendo o primeiro do Sudoeste a aderir, explicou o prefeito Álvaro Escolaro. Essas cartas de aval vão funcionar como forma de facilitar o crédito proporcionando a essas empresas que não têm uma garantia real para fornecer às instituições de crédito acesso a linhas de crédito mais baratas e com prazos maiores para pagamento. A sociedade garantidora de crédito pode trabalhar com o aporte de recursos de várias fontes ampliando a liberdade dos empresários poderem escolher aquelas que atendam melhor suas necessidades. Hoje, são cerca de 2 mil associados e 50 milhões de reais em operações no Sudoeste. Para o gerente regional sul do SEBRAE, César Giovanni Colini, o acesso ao crédito assegura a possibilidade de crescimento para os microempreendedores. Ao longo de todos os anos que nós estamos trabalhando aqui no município, uma das pautas nossas era o acesso a crédito. Era trabalhar com os nossos membros do comitê de maneira que nós pudéssemos permitir com que o acesso ao crédito fosse cada vez mais facilitado. E tudo isso está tendo fruto hoje com a resposta que o município está dando com essa possibilidade agora de alavancar recursos ainda maiores para os nossos empresários. O pedido de crédito passará por uma análise financeira preservando a segurança e analisando com cautela os fatores de risco do crédito requisitado. Para o presidente da Associação Empresarial de Chopinzinho, Matheus Augusto Comelli, o acesso ao crédito será uma alavanca para o desenvolvimento dos pequenos negócios do município. Além de ser uma importante alavanca, ela tem uma inovação. É um dinheiro que vai dos seus impostos para o poder municipal e esse poder, através de uma lei, de uma legislação correta, consegue fazer a alavancagem desse dinheiro e gerar um fundo garantidor de crédito que faz com que você, microempreendedor, não precise muitas vezes de ter tanta dificuldade e burocracia no buscar o crédito.